E ainda me perguntam se ter coach faz diferença. Agora, uma coisa que não tá acontecendo é que você não tá marcando o lugar onde você vai soltar o glider, né? Tipo, você tá indo meio por achismo, né? É, eu vou meio no achismo, mas eu vou... é. Então, o problema é que isso vai te dar um glider inconsistente, entende? Por exemplo, você tá vendo que tem um cara embaixo de você, bem melhor do que você? Tá caindo no seu drop. Ele tá bem melhor que eu? Bem melhor do que você. Qual que seria... Você sabe assim o word glider? É daqui mesmo ou tem que estar lá na partida? Cara, é... eu acho que você pode saltar quando tiver cerca de 600 metros de distância ou mil metros de distância e soltar o glider quando tiver 400 metros de distância do drop. E o pulo, então? Espera um pouco, espera um pouco. Espera um pouco mais. Espera, 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 espera. Agora, salta. Beleza. Agora você não tem que mirar totalmente pra baixo não, tá? Um pouco mais pra frente. Isso. Agora espera um pouco. Quando der 400 você mira totalmente pra baixo. Totalmente pra baixo, isso. Aí, vê se deu certo. Aí, prontinho. Vamos. Tô.